A CPI da Intolerância Religiosa ouviu nesta terça-feira lideranças de religiões de matriz africana que falaram sobre os casos de agressão que vem sofrendo. O subsecretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos do município de Campos, Gilberto Firmino, conhecido como Totinho Capoeira, revelou que em Campos dos Goitacazes a situação de violência e preconceito começou a piorar a partir dos anos 2000, com o crescimento da Igreja Universal. Em 2015, aconteceu a primeira agressão por parte de traficantes, o que se intensificou nos anos seguintes. Segundo Totinho, o povo de Santo normalmente não faz as denúncias formalmente à polícia por medo. Muitos têm sido expulsos de suas casas e impedidos de realizar seus cultos. Ele mesmo teve sua vida e de sua família ameaçadas. As deputadas Mônica Francisco e Adriana Baltazar falaram sobre a possibilidade de requisitar a proteção do Estado para Totinho Capoeira. Acho que o que seria interessante é, sim, encaminhar por essa CPI uma solicitação, talvez de escolta, inclusive, ou um cuidado maior em relação à vida do Totinho. E aí também é preciso ouvi-lo e saber das delicadezas desse processo, porque a gente sabe que é uma situação extremamente invasiva. Já a mãe Torodi, liderança religiosa da Baixada Fluminense, afirmou que é possível constatar o machismo nas agressões sofridas, já que muitos dos cultos de matriz africana são conduzidos por mulheres. Ela também denunciou que religiosos são impedidos de usar roupas brancas e os adereços característicos da religião. Mãe Torodi afirma que o problema se tornou uma questão de segurança pública, mas que é importante um programa que eduque a população com atuação nas escolas e igrejas. Ela revelou que tem tido dificuldade, até mesmo no trabalho social, de distribuição de quentinhas para a população mais carente. A deputada Tiaju, vice-presidente da CPI, voltou a destacar a importância das escolas no combate à intolerância religiosa. A deputada Marta Rocha lembrou que a lei federal já determina o ensino da história do povo africano nas escolas, o que não vem sendo cumprido como deveria. Segundo o relator da CPI, deputado Atila Nunes, a legislação para prevenção e punição de crime de intolerância já existe. Ele afirmou que é necessário responsabilizar criminalmente as lideranças que estimulam a invasão e a depredação dos terreiros. Ele também cobrou a retomada pela Secretaria de Direitos Humanos do Programa de Proteção às Vítimas Religiosas. Nós temos que buscar quem manda depredar, quem manda jogar pedra na mãe turudir, quem é? Tem alguém. Se o cara é pastor, não é pastor, se é traficante, tem alguém, tem alguém fazendo isso. E a gente quer saber quem, porque estimula as pessoas, os seguidores, nessas reuniões, nesses cultos, principalmente os mais humildes, mais simples, a estimular é ter um ódio gigantesco de terreiros. O que chama a atenção é o negócio do programa de vítimas religiosas, que eu acho que a Secretaria de Direitos Humanos deve retomar. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, disse que o maior desafio da comissão é tratar da proteção das vítimas de racismo religioso. Ela quer ter uma conversa reservada com Totinho Capoeira para entender o que a CPI pode fazer para ajudar no caso dele. Ficou claro que apesar da existência das leis que protegem a vítima e que criminalizam o racismo religioso, a Secretaria Estadual de Direitos Humanos não está preparada para acolher e proteger as vítimas do racismo religioso. Assim sendo, estaremos oficiando a Secretaria requisitando a presença de um representante para esclarecer esses fatos, bem como dados que possam elucidar quais as ações e estratégias elaboradas por esta Secretaria no enfrentamento ao racismo religioso.